Mais de 100 mil doses de vacinas contra a Covid-19 devem chegar hoje, ainda hoje, ao estado de Alagoas. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde. Vamos saber os detalhes exatamente dessa maior remessa enviada ao estado de Alagoas, ao vivo agora, com o Bruno Protasso, para saber o que é que nós temos aí de informação já confirmada. Prota, com você. São ao todo, Tiago, 106.770 doses de vacina, a maioria AstraZeneca, com 99.750 doses. E pela primeira vez o estado também vai receber a vacina da Pfizer, que vai vir com 7.020 doses para o estado, para ser distribuída em Maceió e em Arapiraca, pela necessidade de manter numa temperatura mais abaixo. E por isso que, como há uma dificuldade desse transporte, nessa logística, por conta do congelamento, ela tem que ser mantida numa temperatura mais baixa, ela vai ser distribuída inicialmente para Maceió e também para Arapiraca. E acontece da mesma forma em outros estados também, que vão aplicar essa vacina nas capitais. Ela também segue a logística de duas doses, com intervalo de 21 dias, tem mais de 91% de eficácia comprovada, já está em uso aprovado em 83 países e chega pela primeira vez também nesta segunda-feira aqui à Alagoas, a uma grande remessa que vai ser utilizada, segundo a CESAL, para dar continuidade no cronograma de vacinação contra a Covid-19. Os municípios, assim que tiverem as doses já repassadas, vão divulgar essa extensão do calendário, a sequência para as pessoas que estão com comorbidades. E a gente também lembra que no sábado recebemos 4.600 doses da Coronavac, o que foi muito importante para que os municípios também deem continuidade à aplicação da segunda dose da vacina, já que na semana passada a gente mostrou, inclusive no BG, a dificuldade que estava por conta dessa incerteza da aplicação ou não da segunda dose da Coronavac, uma nova remessa chegou também neste final de semana. E a expectativa desta segunda é para a chegada dessas novas doses da AstraZeneca e também da Pfizer, só que o horário ainda não foi confirmado, que horas chega, desembarca aqui no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares. Mas o que já foi confirmado é que elas chegam realmente hoje, segunda-feira, e depois, posteriormente, vão ser distribuídas para os municípios alagoanos. Tiago.